Tá lançando o clipe, A Queda. Gente, vou pedir já pro diretor já ir colocando e a gente vai batendo papo aqui. Se você deixar, a gente vai, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos vendo falando, a gente vê e faz. Olha o clipe. A letra é o máximo, eu soube que você que compôs, foi em janeiro, é isso? Isso, foi no começo do ano que eu tive a sacada dessa música, eu queria muito falar sobre esse tema. E, enfim, no meio do ano, em uma das minhas sessões com os meninos aqui no Rio de Janeiro, com o Pablo e com o Ruxel, a gente desenvolveu a música de fato, mas eu já sabia exatamente o que eu queria. Esteticamente falando, musicalmente falando, então foi mais uma questão de parir a música mesmo. Aliás, foram 7 milhões de visualizações, já acabou de lançar, né? Sucesso estrondoso desse vídeo, sucesso esse que, claro que a gente sempre espera um sucesso estrondoso dos nossos projetos, que a gente investe muito. Mas no caso desse vídeo em especial, a gente tinha esse desprendimento de, não importa o que aconteça, a gente quer muito falar isso aqui, eu quero muito botar essa mensagem na rua. E aí é tão bom quando você tem essa surpresa de volta, né? Essa resposta do público de fale mais a sua verdade, defenda mais o que você tem. E é um assunto muito atual, por isso que eu falei que você está sempre muito ligada, porque assim, é a tal da política do cancelamento, né? Aquela coisa da sociedade ser cruel mesmo, de gostar e ver o outro se danar, né? Digamos assim, que dá pra falar aqui no ar. E eu acho que você traz muito isso à tona e, ao mesmo tempo, esse clipe que faz um conjunto maravilhoso. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu ouvi falar que você se inspirou muito na história da própria Karol Conká, que teve com a gente semana passada aqui no programa. Sim! Karol, bom, Karol sempre foi minha grande referência, uma das minhas grandes referências musicalmente falando. Depois que eu vim a conhecer a pessoa Caroline também, depois já como Gloria Groove, me apaixonei mais ainda pela pessoa que eu conheci. Karol sempre foi comigo uma pessoa muito incrível, sempre me abriu portas, de fato me abriu portas, porque Karol foi a pessoa que me levou pro palco do Rock in Rio pela primeira vez, né? E agora, apontando pra uma segunda vez, em setembro do ano que vem, eu vou estar lá no mesmo palco com o meu show dessa vez. Então, a Karol, pra mim, tá nesse lugar de um ídolo que, quando virou meu amigo, me abriu portas ainda, sabe? Então, eu tenho muito respeito pela história dela. Sempre, sempre, sempre vou estar aqui pra apoiar, pra dar a mão pra Karol e isso nunca mudou. As pessoas que me acompanham sabem que eu mantive esse posicionamento muito fortemente. E, inevitavelmente, a história dela serve pra o que eu tô retratando em A Queda, né? Eu acho que foi um dos grandes episódios de ódio coletivo, de ódio massivo, que a gente testemunhou enquanto público. E acho que, enquanto artista assistindo isso tudo, isso causa um outro misto de sensações em mim, né? Porque eu tô vendo na minha frente o que pode acontecer com a carreira, com a vida de uma pessoa. Muitas vezes destrói a vida da pessoa, pelo menos por aquele instante ali, acaba com a pessoa. A pessoa tem que ter um psicológico muito forte. Então, A Queda é pra, sobretudo, gerar essa reflexão, né? Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, Ai, o que você achou dos cancelados que começaram a postar, que entenderam que A Queda é o hino, que você é a rainha dos condenados? Falo, gente, não é sobre levantar a pauta dessas pessoas, não é sobre dar vazão pra o que essas pessoas fizeram, porque quem tá aqui pra julgar são as leis e não a gente, né? Claro. É mais sobre trazer luz pra esse assunto, trazer reflexão pra esse assunto, porque ele faz sentido pra cada pessoa dar uma leitura, né? O que eu mais gosto da letra de A Queda é que eu consegui realmente falar sobre essa repetição de comportamento, do ódio coletivo que a gente tem como sociedade, de um ponto de vista meu.